A difícil prova de Abraão Deus prometeu um filho a Abraão e a partir desse filho, uma grande família que abençoaria o mundo inteiro. Mas Abraão e sua esposa Sara eram muito velhos para terem filhos. Vinte anos se passaram. Abraão continuava confiando na promessa de Deus. Quando ele estava com cem anos e Sara com noventa, Deus lembrou a eles da promessa que tinha feito. Sara ia ter um bebê. Quando seu filho nasceu, Sara ficou tão feliz que deu risada e disse, Deus me fez rir. Então, eles chamaram seu filho de Isaac, que significa ele ri. Isaac tinha crescido. Então, Deus provou Abraão, dizendo a ele que levasse o filho ao monte Moriá e lá o entregasse como um sacrifício a Deus. Abraão ficou confuso, mas mesmo assim, confiou em Deus. Isaac carregou a lenha e Abraão levava a faca e o fogo. Juntos, subiram a montanha. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Perguntou Isaac. Deus proverá. Respondeu Abraão. Abraão colocou a lenha sobre um altar. Amarrou Isaac, amarrou Isaac e o deitou sobre a lenha. Quando levantou a faca para sacrificar Isaac, um anjo chamou seu nome. Abraão! Não machuque o menino. O anjo gritou. Deus sabe que você confia na promessa dele. Olhe, lá nos arbustos há um carneiro preso pelos chifres. Sacrifique-o. Então, Abraão sacrificou o carneiro no lugar do seu filho. Ele chamou aquele lugar de Deus proverá. Porque Deus providenciou o sacrifício. A promessa de Deus se cumpriu exatamente como ele havia prometido. Abraão, ele é considerado um gigante nas Escrituras Sagradas. E ele também é um exemplo notável de fé. A Bíblia o chama de pai da fé. Isso está lá no livro de Romanos, no capítulo 4 e no seu versículo 11. Mas por que que Abraão, ele é tão respeitado? Por que que Abraão chama tanta atenção? Um dos principais motivos que eu encontrei na Bíblia é que ele é a única pessoa a quem Deus o chamou de amigo. A quem Deus especificamente se refere como amigo. Eu vou deixar aqui também as descrições, porque se eu falar o vídeo vai ficar muito longo. Então você pesquisa aí na tua casa, tá ok? No entanto, em outros sentidos, Abraão era uma pessoa comum. Assim como eu, assim como você, ele teve diversas dificuldades. Ele passou diversas provações. Ele passou por diversos momentos ali de dúvida, que ele pensou que estava ficando maluco. Mas ele resistiu. Porque ainda eu não vi na terra, nem na Bíblia, nem fora dela, alguma pessoa que ela é chamada por Deus e que ela resista à voz do Senhor. Mas, apesar de ele ter enfrentado muitas dificuldades, ele conseguiu ser bem-sucedido em todas elas. E você quer saber como que Abraão, ele foi bem-sucedido em todas essas provações? Então vem aqui. Abraão, ele nasceu e foi criado na terra de Ur dos Caldeus. Essa cidade era uma cidade muito grande e próspera. Porém, ela estava mergulhada na adoração de ídolos. É possível que pai de Abraão, Tera, estivesse entre aquelas pessoas que adoravam a outros deuses. Essa referência encontra no livro de Josué, no capítulo 4 e no versículo 2. Mas Abraão, ele escolheu a melhor parte. Abraão, ele escolheu adorar apenas a Deus e não as imagens de escultura que aquelas outras pessoas estavam adorando. Abraão, ele teve uma vida plena e empolgante. Muitas e muitas vezes desafiadora. Mas de modo algum sem sentido. Todas as coisas que Abraão estava fazendo, tinha sentido. Porque ele estava debaixo da promessa de Deus e ele estava sendo obediente à voz do Senhor. Mas veja apenas algumas das coisas pelas quais Abraão passou. Quando Abraão morava em Ur dos Caldeus, Deus o orientou a deixar sua casa, deixar sua parentela, deixar sua terra natal e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Embora Abraão e Sara não soubessem todos os detalhes, porque Deus não entrou em detalhes com eles, para onde iam ou por que eles teriam que sair de lá, eles simplesmente não questionaram, mas eles obedeceram a voz de Deus. Mais tarde, Abraão e Sara, eles passaram a morar em tendas na terra de Canaã, vivendo como resistentes forasteiros pelo resto de suas vidas. Abraão e Sara ainda não tinham filhos quando Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Ele prometeu também que todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam prósperas, seriam bem-sucedidas por meio de Abraão. Mais tarde, Deus confirmou esta promessa. Ele disse a Abraão que a sua descendência seria tão numerosa, mas tão numerosa quanto as estrelas dos céus. E até fez um desafio para Abraão. Abraão, olhe para o céu, se aqui pode. Abraão, imagino eu, Abraão, olhando assim. Está vendo lá, Abraão? Agora conte aquelas estrelas ali, se aqui pode. Imagino eu vendo ali Abraão tentando contar as estrelas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Perdendo a conta. Abraão, ele começou então a entender a dimensão de Deus. Ele começou então a compreender a estrutura do Deus no qual ele servia. E quando Abraão tinha 99 anos e Sara quase 90, Deus apareceu novamente a Abraão e lhe prometeu um filho. E prometeu um filho na velhice de Abraão e na velhice de Sara. Mas isso parecia impossível aos olhos humanos. Isso era uma promessa absurdamente... Não tem nem como explicar, porque como que duas pessoas que já passaram do seu costume, o tempo já passou, agora poderiam gerar filhos. Mas só que logo Abraão e Sara descobriram que nada é extraordinariamente demais para Deus. Porque eles viram que Deus é o detentor de todo poder. Ele não tem todo poder. Ele é todo poder. Um ano depois, com 100 anos, Abraão se tornou pai de um filho, a quem deu o nome de Isaac. Deus prometeu especificamente que por meio de Isaac, a humanidade teria grandes bênçãos. Anos mais tarde, Deus fez um pedido muito incomum a Abraão. Ele pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho, sacrificasse o seu único filho, Isaac. Apesar de o jovem não ser casado e não ter filhos, a ideia de perder seu filho deve ter sido muito angustiante e confusa para Abraão. Percebam, Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo que através de Isaac ele faria de Abraão uma grande nação. Só que agora Isaac tinha ali aproximadamente 13 anos, 14 anos, 15 anos. A história não consegue afirmar precisamente qual é a idade exata que Isaac tinha. Mas ele era um jovem, era um adolescente entrando para a juventude. E ele ainda não tinha filhos, não tinha família. Agora imaginem a confusão na cabeça de Abraão. Porque Abraão poderia estar pensando, Deus ele falou que através de Isaac ele faria uma grande nação, mas agora ele está pedindo para eu sacrificar o meu único filho? Imaginam vocês a confusão que não ficou na cabeça de Abraão ao ver esse pedido tão angustiante que Deus tinha feito. Mas em momento algum, Abraão decepcionou a Deus, desobedecendo. A palavra do Senhor diz que Abraão, ele pegou o seu filho e foi sacrificar Isaac a Deus. Abraão acreditava firmemente que Deus tinha poder para ressuscitar Isaac. Leiam aí a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 19, para você compreender melhor. Bem na hora em que Abraão levantou o cutelo para imolar Isaac, ele então escuta a voz do Senhor dizendo, Abraão, Abraão. Então Abraão imediatamente entendeu que Deus tinha providenciado o novilho, tinha providenciado alguma coisa para ele sacrificar no lugar do seu filho. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele olhou para uma árvore, ele viu lá um cordeiro amarrado, que era aquele que era para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então aqui nós entendemos que aquilo que Deus pede para nós, nós precisamos fazer para que através disso, Deus opere um milagre ainda maior do que aquele que ele pediu para nós fazermos em obediência à sua palavra. Então bem na hora em que Abraão ia oferecer o seu filho a Deus, o próprio Deus interveio e salvou Isaac. Ele ficou tão satisfeito com a atitude de Abraão, que ele fez mais e mais promessas para Abraão no momento do sacrifício. Depois de 175 anos de vida, Abraão adormece e morre. A Bíblia diz que ele morreu numa boa velhice, idoso e satisfeito de dias. Está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, nos versículos 7 e 8. Assim Abraão viu o cumprimento de outra promessa de Deus, que ele teria uma vida longa e morreria em paz. Então aqui, meus amigos, nós aprendemos que ter os nossos ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus, nos traz benefícios extraordinários, nos traz grandes benefícios, porque eu nunca vi pessoas que decidiram obedecer a voz de Deus serem frustradas. O que eu vejo são pessoas que ouviram a voz de Deus e que no meio do caminho se rebelaram, e que no meio do caminho largaram a sua trajetória de fé. Mas aqui eu deixo uma palavra para a tua vida. Se você de fato está seguindo a voz do Senhor, se você de fato compreendeu o teu chamado e está na tua caminhada, por mais angustiante que sejam os dias nos quais você esteja passando, lembre-se que as promessas de Deus ainda estão de pé sobre a tua vida. Então, se você está pensando em desistir, se você está pensando em parar, se você está pensando que aquilo que você ouviu Deus falar é coisa da tua cabeça, eu falo para você ter calma, eu falo para você parar um pouquinho, senta, respira, toma um ar, faz assim ó... Respira e lembra das promessas que Deus fez para a tua vida. Mas de forma alguma é necessário você parar. De forma alguma é necessário você largar a tua trajetória por causa das dificuldades e provações que você esteja passando. Lembra das provações em que Abraão passou. Lembra das angústias. Lembra das dúvidas em que Abraão passou na sua trajetória. Mas tudo isso contribuiu para que ele tivesse vitória e que ele fosse considerado para muitos hoje o pai da fé. E também lembrado por muitas religiões, como eu já falei aqui no início, tanto judeus quanto muçulmanos e quanto cristãos reconhecem Abraão sendo o pai da fé. E também lembrado por muitas religiões, como eu já falei no início, E aí